Minhas queridas amigas, a voz da razão. Vocês sabem que eu sou a Miriam Goldenberg, mas eu estou falando para as pessoas aí que amam vocês no YouTube, então eu tenho que me apresentar. Eu sou antropóloga, pesquisadora, estudiosa dessas questões das mulheres, da felicidade há mais de 30 anos e eu estou aqui para homenagear a Leila Diniz, que deu a clássica entrevista ao Pasquim em 1969 com essa toalha na cabeça. E por que eu estou com a toalha da Leila Diniz e com os bótons das velhas sem vergonhas? Para fazer uma pergunta para vocês. Como que nós, concretamente, podemos ser velhas sem vergonhas? Vocês, para mim, são o símbolo da revolução da Bela Velhice. Vocês são, para mim, a Leila Diniz dos dias de hoje. E por isso, eu estou felicíssima de estar aqui apresentando vocês nesse livro maravilhoso porque eu amo as avós da razão e com o Manifesto das Velhas Sem Vergonhas e vocês estão aqui no meu livro, num capítulo que eu ensino, na verdade, vocês ensinam a arte de gozar a maturidade e como é uma delícia ser uma velha ridícula. Então, eu, vocês e Leila Diniz queremos saber. Dá para ser Leila Diniz e uma velha sem vergonha ao mesmo tempo? Como? Concretamente. Eu quero muito saber. Amo vocês. Olá, nossa querida amiga Miriam. Que bom que você apareceu com uma pergunta para nós. Estávamos esperando. Muito bem. Você fez uma pergunta interessante, Miriam, porque nós somos da mesma... A Leila era um pouco mais nova que nós, mas somos da mesma geração. E ela era uma jovem sem vergonha e nós também, né? Nós também, nós estávamos na mesma linha. Para nós, ela não causou nem uma espécie, nem uma admiração. Era normal para nós, uma pessoa se comportar como ela. Era. Não, e uma coisa que eu lembro que eu achei, assim, libertador também na época, porque a gente tinha que usar uns maiôs biquíni, minhas histórias de biquíni, que era, você lembra, quando a gente não usava aqueles maiôs inteiros com a barriga desse tamanho, a gente tinha um maiô de duas pés e tinha uma saia aqui, você lembra disso? Que era horrível. Tinha, as pessoas usavam batinha. Batinha, mas com biquíni era triste, porque só cobria a barriga e a bunda, que também crescia junto, ficava... Era uma coisa... Quando ela apareceu de biquíni, sem nada, falei pronto. Agora foi... Era uma corajosa. Ela era. Porque ela enfrentou... Tudo. É que a gente não tinha a evidência que ela tinha, Sim, claro. Mas ela... Deitou. Deitou. Foi libertadora. Ela era transgressora nesse bom sentido, né? Porque o que ela falava, o que ela fazia, as atitudes... Ela era desbocada, falava tudo o que pensava... Ótimo. Falava palavrão... Né? Ela com o pessoal do Pasquim, que também era nessa linha... Até foi a mesma coisa. Uma. Era maravilhosa. Era perfeito mesmo, né? Ela era muito... Ainda resta alguém do Pasquim, né? Pelo menos... Resta... O... Quem? Agora esqueci o nome dele. Não, mas tem. Eu também. Você esqueceu, como sou companheira, esqueci também. Comigo era assim. O Pasquim era tudo também, né? Nossa, era uma coisa... Também enfrentava, né? Nossa. Enfrentou a ditadura. A ditadura. Enfrentou... Eles iam preso, eram soltos, era uma coisa. É, não, enfrentou aquele ranço da sociedade. E todo mundo lia e fazia que não lia. O ranço da sociedade. Porque todo mundo queria saber o que eles pensavam, né? Aí lia e não lia. Então, eu acho que a gente está andando, quer dizer... Andamos, né? Já andamos do caminho dela mesmo. Só que não tínhamos a projeção, como a Sônia falou. Mas não só nós, como muitas moças da nossa geração, da nossa idade. Foi... Ela era maravilhosa. Ela falava o que a gente queria falar e não tinha espaço, porque não éramos leila de mim. A gente falava em casa. A gente falava em casa. Eu me agamia... Para desgosto dos nossos pais. Não, a casa da gente meio que vivia cheia, né? Eu tinha meu irmão também, que fazia parte dessa geração, dessa turma. Então, era uma delícia, né? Porque a gente se sentia livre. Eu acho... É um grande elogio para nós, né? Muito. Fazia... Pandã, pandã. Com pessoas tão incríveis, né? Incrível, incrível, incrível. Eram poucas, mas eram boas. Eram boas e de volta. É que tinham um suporte, tinham um apoio. Eram fantásticas, fantásticas. Tanto que ela é inesquecível, né? Inesquecível, imagina. Até hoje. Morreu tão nova, nossa senhora. Deixou um legado, né? É. Pelo menos para a nossa geração. É. Então, não tem como não lembrar dela. É. E a Miriam fazer... Uma desafiadora, né? Opa! Uma das primeiras feministas. Foi, foi. Essa é a verdade. A pergunta da Miriam, né? Que se dá para ser Leila Diniz e Velha Sem Vergonha, eu acho que tem tudo a ver. Por que não? Ela pode ser o nosso mito, a Leila Diniz. E nós e as pessoas que se inscreveram para as Velhas Sem Vergonha, para o Manifesto, eu acho que é a mesma coisa, né? É o mesmo caminho. É. São Leilas Diniz em potencial. Em potencial. Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver. E também tem uma coisa, quando a pessoa é sem vergonha, a pessoa é moça sem vergonha, é velha sem vergonha. É verdade, não é sem vergonha, ponto. É uma postura perante a vida, é se mostrar do jeito que é. Isso, para mim, é que é ser sem vergonha. É verdade. Não tem vergonha mesmo de mostrar o que é, né? Falar o que quer, o que pensa, o que pensa, aliás, enfim. Eu acho que dá perfeitamente, né? Como nós também aparecemos com a barriga de fora e de biquíni. Só que a gente não está grávida, mas a barriga de fora está óbvio. Mas eu acho que tem tudo a ver e para nós é um elogio. Você pega sem vergonha e a Leila Diniz ser nossa... E olha, a Miriam, você está lindona com esse turbante. Eu acho que ela devia usar mais... É, ornou. Usa mais turbante e lenço na cabeça que vai ficar muito interessante. Quando eu vi, eu falei, nossa, será que ela vai tomar banho? Vai fazer um nude para nós todos aqui. Ai, Miriam, brigadão. Foi ótima essa pergunta. Mandar mais. A gente gosta de responder perguntas inteligentes.